Eu acho que Goiânia, ela passou por aquilo que foi um fenômeno no Brasil inteiro, né? Um boom, né, do mercado de bicicleta como um todo cresceu muito e Goiânia não ficou pra trás, né? Lá cresceu bastante mesmo e a gente viu que surgiu uma demanda, né, de oficinas, especializada, né, gente que sabe atuar, né, no ramo de manutenção de bike. Então, eu sei pedalar desde criancinha, né, mas nunca foi assim, digamos assim, sério, né? Aí quando foi no começo do ano passado, não, mais ou menos fevereiro do ano passado, eu tive que passar por uma cirurgia, fiz essa cirurgia e aí o médico recomendou que eu perdesse peso, eu era muito pesado, eu pesava quase 100 quilos, né? E eu comecei, entrei numa dieta e perdi muito, muito, muito peso, né, só com a dieta, mas chegou um ponto que eu travei e aí eu falei, pai, eu preciso de incluir um esporte. E aí eu decidi que eu queria pedalar. Aí procurei uma bicicleta bacana, comprei uma bicicleta e comecei a pedalar e levar a sério mesmo. Então, comprei os acessórios e tudo, comecei a seguir alguns atletas ali pra ver como é que era a rotina de treino deles, alimentação e apliquei isso pra mim e deu certo. Comecei a gostar muito, né, do pedal e vi que tinha, né, essa demanda lá toda vez que a gente precisava, né, de buscar alguém capacitado, a gente tinha uma certa dificuldade, né, eu tinha que esperar muito tempo pra poder agendar num lugar melhor, né. Na prática eu não tinha nenhum domínio da manutenção, né, inclusive a gente, até quando a gente entra em contato de verdade, a gente tem muitos mitos que vão sendo desconstruídos, né. Eu sempre fui muito curioso, então eu pesquisava bastante coisa e já vim mais ou menos conhecendo as tecnologias, digamos assim, sabendo o que era movimento central, né, entre várias outras coisas, relações, grupos de relação, mas na prática mesmo, assim, né, não tinha conhecimento. E a experiência na escola foi muito boa, porque eu sempre comentava com meus amigos depois, eu brincava com eles e falava que eu tinha más notícias pra dar pra eles, porque a gente vai acumulando, digamos assim, maus hábitos, né, pela falta do conhecimento. E quando você entra em contato com o conhecimento aqui e descortina, né, digamos assim, o conhecimento, aí você descobre que você tem vários vícios, digamos assim, né, erros, mitos. E por causa da credibilidade também, né, eu não queria cursar, ter um certificado de um lugar que não tivesse credibilidade, né, então eu quero poder passar isso posteriormente pros clientes, essa credibilidade, né, e eu sei que a escola já goza dessa credibilidade no mercado já há alguns anos, né, e eu entendi que era o melhor lugar, né, do Brasil pra formar uma pessoa que quer atuar na área. Em vários momentos da vida da gente, a gente não pode calcular demais, sabe, a gente enfrenta muitas barreiras, muitas dificuldades, né, muitos medos. Então eu acredito que se alguém tem esse sonho, se ela gosta, eu acredito que ela deveria, assim, investir, porque não será tempo perdido, não.